Música No meio do caminho desta vida Me vi perdido numa selva escura Solitário Sem sol e sem saída Rá como armar no ar uma figura desta selva selvagem Dura, forte Que só de eu pensar me desfigura É quase tão amargo como a morte Mas para expor o bem que encontrei Outros dados darei da minha sorte Não me recordo ao certo como entrei Tomado de uma sonolência estranha Quando a ver a vereda abandonei Música Sei que cheguei ao pé de uma montanha Lá onde aquele vale se extinguia Que me deixara em solidão tamanha E vi que o ombro do monte aparecia Vestido já dos raios do planeta Que a toda gente pela estrada guia Então Angústia se calou Secreta Lá no lago do peito Onde emergira a noite Que tomou minha alma inquieta E como náufrago Depois que aspira o ar Abraçado a areia Rede vivo Vira-se o mar E longamente Mira O meu ânimo Ainda fugitivo Voltou a contemplar aquele espaço Que nunca Ultrapassou um homem vivo Música